Será que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade? Esse debate esquentou com a chegada, no fim do ano passado, do Chat de Piti, um programa que responde perguntas sobre os mais variados assuntos, resolve problemas matemáticos, conversa e até dá conselhos de vida. Ferramentas desse tipo podem representar uma revolução em várias áreas, educação, mercado de trabalho e até quem será, no futuro, a nossa principal companhia no dia a dia. Mas isso vai revolucionar as nossas vidas, para melhor ou para pior? Eu sou o Shin Suzuki, da BBC News Brasil, e entrevistei o norte-americano Gary Marcos, professor da Universidade de Nova York. Ele é um entusiasta da tecnologia, mas ficou conhecido por pedir cautela no desenvolvimento da inteligência artificial. O Gary Marcos foi considerado louco e alarmista quando fez, no ano passado, uma série de previsões no campo da inteligência artificial. Previsões essas que vêm se concretizando em 2023, ou seja, em menos de um ano. Neste vídeo, eu vou falar de três delas.